Trovão, Survival Craft oficial. Bora pra mais um episódio da Cidade, pessoal. Bora! E aí, galera? Estamos de volta aqui na Cidade. Então, hoje é o segundo episódio aqui da construção da Cidade, beleza? Mas a Cidade, pessoal, eu tô fazendo ela em off, eu tô esticando a Cidade em off, né? Mas estou fazendo tutoriais de construção, né? De cada lugar que eu fizer aqui, beleza? Então, finalmente eu trouxe o segundo episódio. Então, hoje é a segunda construção. A primeira construção foi esse poço de gasolina que eu fiz aqui, beleza? Então, ó, tá? O resto aqui dos detalhes eu terminei, tá, pessoal? De fazer aqui do posto, né? Assim. Mas o posto de gasolina eu tinha feito num tutorial separado, né? Aí, depois que eu comecei a criar a série da Cidade, né? A playlist. Aí, por isso que vocês vão ver o primeiro episódio, né? Que é a segunda parte de eu fazer um poço de gasolina, que é fazendo aqui o Lava Jato, né? Beleza? Eu criei playlist aí, beleza? Tá? Então, confiram. E, galera? Bora, então, pra segunda construção aqui da cidade, que eu vou ensinar aqui, beleza? É, o segundo tutorial. É, tem muita coisa aqui na cidade. Mas eu vou fazer um vídeo, é... Fazendo um tour pela cidade pra vocês verem como que está, beleza? Em breve vai sair esse vídeo, beleza? Hoje vai ser só o tutorial. Hoje eu quero fazer uma academia. Eu quero fazer uma academia, beleza? Que vai ser sensacional. É. Beleza? E tudo que vocês estão vendo aqui, eu vou ensinar a fazer, beleza? Em breve, tá? Então, eu quero fazer academia. Vai ser... É... Nesse local aqui, pessoal. Beleza? Bem no meio aqui mesmo. Mais ou menos. Então, bora fazer essa academia, tá? Só que, antes de começar, pessoal. É assim. Eu estou usando uma textura, tá? E vou usar furnitures. Então, pra isso, pessoal. Eu vou estar deixando aqui na community. Aqui, pessoal. Você vem aqui nos três pontinhos, ó. E muda pra recently added. E você vai no all itens e coloca o world. Vai ficar mais fácil de procurar, né? E é isso aqui, pessoal. Tá com 38 downloads. É o teste furniture 1. Eu vou estar sempre atualizando esse mapa. Tá? Então, esse aqui é o 1. Aí, em breve, vai ter o teste furniture 2. Eu vou estar avisando, beleza? Tá? Aí, quando você for baixar esse mapa, vai estar escrito teste furniture. Aí, você entra nele. E esse mapa, pessoal, vai ter aqui... É... As furnitures que eu já fiz, né? E tem algumas que já foram feitas. Eu só peguei. Beleza? Mas... Tem muita furniture que eu fiz. Tá? Então, ó. Essa aqui é eu que peguei. Essa aqui é eu que peguei. Agora... É... Essas letras aqui, pessoal. Tem esse painel de vidro aqui. Aí, pra cá, tem... É... Essas letras aqui, ó. Beleza? Aí, tem algumas que eu peguei e tem algumas que eu fiz. É. Então, quando você for baixar esse mapa, vai estar aqui as furnitures. Que eu vou estar usando a cidade. Junto com essa textura. Quando você baixar esse mapa aqui, vai estar... Já vai ter a textura. Beleza? Então, você já vai ter a textura da Flows HD Survival Craft. Beleza? Aqui, pessoal. Flows HD Survival Craft. Esse é o nome da textura. Então, pessoal. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a furniture. Todas elas, pessoal. Vai ter esses três pontinhos aqui. Aí, você vai clicar, então. Em todas você vai fazer isso. Clique aqui nos três pontinhos. E toque em Sport to Content. Porque aí... A furniture você vai poder levar para outros mapas. Beleza? Tá? Então, eu deixei disponível aí, pessoal. As minhas furnitures. Né? Que eu estou usando na cidade. E a textura. Beleza? Para fazer a academia, pessoal. Vai ser o seguinte. É... Eu vou pegar aqui... A madeira... É... Madeira cinza escuro. E... O bloco de argila cinza escuro. Tá? Peraí, pessoal. Peguei errado. O bloco de argila. Isso. Agora sim. Beleza? Para você conseguir a cor cinza escuro. É... Você vai fazer o seguinte. Você vai na paleta de cores do seu mapa. Né? E vai colocar esse código aqui. Hashtag 2E2E2A. Beleza? Colocando esse código. É só você clicar aqui, ó. Você coloca o código. Beleza? Que aí vai aparecer essa cor. Tá? Beleza? Aí você consegue ter a cor cinza escuro. Beleza? Aí, pessoal. É assim. É... Vai ter um episódio aí. Onde eu vou mostrar as paletas de cores que eu vou estar usando aqui na cidade, tá? Também eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Para fazer essa academia, eu quero fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Tá? Tá? Vou preparar aqui. Dois blocos aqui para a entrada. Né? É... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ah, pode ser. Pode ser esse aqui mesmo. Beleza? Eu pego um marble. Coloque um, dois, três, quatro. Faço assim. Aqui eu vou colocar um, dois, três, quatro. Cinco. É. Aí puxa dois aqui. Beleza? Desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Aí, pessoal. Eu vou pegar aqui a argila. E vou subir aqui. É... Mais três. Beleza? Mais três de altura. E vou puxar aqui. Beleza? Beleza? Isso. Aí... Vamos ver que bloco eu posso estar usando aqui agora. Será que a argila preta fica legal? A gente vai fazer tipo um barracão. Né? O formato que vai ficar. Beleza? Então, vai ficar assim. Beleza? É. Já tá ficando com uma cara legal. E agora, pessoal. Você vai esticar a academia do tamanho que vocês quiserem. Tá? Então, ó. Eu vou fazer até... Aqui, mais ou menos. Se não quer ela, é muito grande, não. Então, vai esticando aí do tamanho que você achar melhor. Beleza? Tá? Vai depender... É... Do espaço que você vai ter. Né? No meu é que ainda sobrou espaço. Porque a cidade eu tô esticando ela em off. Tá? Aí, ó. Eu vou subir aqui as madeiras. Tá? E depois eu venho aqui com... O cinza escuro. E vou subir aqui as paredes. Beleza? Eu vou fazer isso pra parede inteira. Beleza, pessoal. Aqui, galera. É o seguinte. Eu... Eu fiz aqui, então. As paredes. E fiz aqui... É... O platibanda... De... Preto. Aqui, né? A argila preta. Então, pessoal. Aqui, olha só. Como vocês podem ver. Tá reto aqui, né? Aqui pode deixar reto, tá? Porque vai ser a parte de trás das... É da construção, né? Aí eu só puxei na frente mais um bloco. Beleza? Desse jeito aqui. Aí você pode escrever um letreiro aqui se você quiser. Se você quiser, pode escrever um letreiro aqui, tá, pessoal? Beleza? Tá. É... É... Isso aqui, pessoal. Eu vou ensinar também, tá? A fazer uma rua dessa. É que isso aqui eu fiz com furniture. A furniture ajuda muito nos detalhes. Aí eu vou pegar aqui... É... Stone bricks, tá? Mas antes eu venho aqui com... A madeira. Vou deixar com uns três blocos de espaço. Beleza? Tá? Aí eu faço assim. Isso. Aí aqui eu faço assim. Beleza? E tiro um bloco aqui. Que aqui vai ser... É... O banheiro. Beleza? Aí eu passo assim. Eu confundi aqui, pessoal. Tem madeira aqui. Já passo na madeira aqui. Isso. Tá. Aí... Vamos fazer o teto. O teto eu vou fazer aqui de Stone bricks, tá? Então, ó. Primeiro a gente faz esse teto aqui. Passa... A argila aqui. Argila preta. Aí eu só venho aqui com Stone bricks. Beleza? E preencher isso aqui tudo, beleza? Fazendo o teto. Tá? Beleza, pessoal? Eu fiz aqui, então, o chão. Também. Né? Então, eu fiz o teto aqui, pessoal. De Stone bricks. Né? Fiz o chão aqui de argila. Argila normal mesmo, tá, pessoal? Eu fiz... Isso aqui. E aqui no teto eu coloquei o Wicker Lamp. Porque ela tem madeira aí embaixo, né? Aí faz o teto ficar legal. Fica uma iluminação escondida, né? E, pessoal, agora eu vou estar pegando aqui o vermelho, tá, pessoal? E o vermelho vai estar aqui, ó. O código que eu estou usando aqui da parede de cores. Que é hashtag BE2020. Tá? Então, ó. Mas... Pode ser que alguma coisa muda quando você for baixar o mapa com a furniture. Né? Pode ser que a cor pode ser que seja invertida, né? Então, no caso, no meu vai estar no 15. Beleza? É só você colocar no 15 a cor vermelha, tá? Que vai dar tudo certo, beleza? É, ó. E o cinza escuro que eu mostrei, ó. Tá no 9. E o preto tá no 16. Tá? Então é só você colocar na ordem certa aí. Pra tudo tá funcionando direitinho, beleza? Aí, pessoal, eu já tô aqui com a furniture que eu vou usar aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou começar colocando aqui. Depois eu faço a porta à frente. Coloco o panel de vidro aqui, tá, pessoal? Mas primeiro eu quero decorar isso aqui por dentro. Então, ó. Coloco aqui o bebê douro. Né? Tá. Aí aqui eu coloco um sofazinho aqui. Beleza? Ou uma poltrona. É. Coloco um assento aqui. Aí aqui eu vou começar a colocar as esteiras. Vamos lá. Beleza. Coloco essa parte aqui. E eu coloco essa aqui. Beleza. Aí agora eu vou tirar isso aqui. Aí agora, pessoal, eu vou tá fazendo isso aqui. Eu vou vir aqui nessa parte, né? Opa. Fazer assim. Isso. Aí eu coloco assim. Será que eu coloco dois? É. Colocar dois, só. Beleza? Coloco uma portinha de cerca aqui. Mas isso aqui é a Frontier. Mas eu quis simular a porta de cerca do Minecraft. Aí aqui, pessoal. Fazer o seguinte. Eu vou colocar esse aqui agora. Fazer mais pra cá. Isso. Então, ó. Soltei aqui três blocos. Beleza? Coloco assim. Assim. Aí. Acabei tirando umas coisas aqui. Mas eu vou pegar aqui de novo. Vamos ver. Aqui, ó. Itens de academia. Tá. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Pegar esse também. Vou pegar aqui um relógio. Beleza? Vou colocar o relógio bem aqui. Isso. Aí agora eu vou colocar, então. Peraí. Isso aqui dá? Ah, não dá, pessoal. Eu vou ter que afastar isso aqui. Solta dois. Coloca assim. Beleza? Beleza? Opa. Tem vezes que mexer com o furniture é complicado. Mas beleza. É agora. Vou estar colocando aqui um embaixo, um em cima e quebra o de baixo. E aí com esse outro, a mesma coisa. Efeito isso. É. Vamos tirar aqui. E aí. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Aí eu vou pegar aqui, pessoal. Tá. Aqui eu vou colocar mais, ó. Eu fiz outra academia. Né? Pra ver como que ficava. E agora eu tô ensinando aqui. Aqui, pessoal. Eu fiz uma academia aqui pra ver como que ficava, né? Aí eu tô fazendo lá. Ensinando. Aí, pessoal. Eu vou estar pegando aqui slabs. Né? Tá. Eu vou colocar pra cá. Eu vou colocar, é... Esses pisos aqui. Beleza. E agora, pessoal. É... Eu vou colocar aqui, é... Cerca... De pedra. É. Uma cerca de pedra e dois blocos de... Argila vermelha. Porque aí... É simula, né? Aquilo saco de pancadas. Né? Beleza. Tá. Vou só pegar aqui a argila. Só fazer o chão aqui do banheiro. Beleza. Aí, agora, pessoal. Vamos pegar aqui uma... Argila dourada. Né? Pode ser qualquer cor. Mas é só pra poder fazer... Um gaveteiro aqui, tá? Beleza. Coloca slab, slab, slab. E essa porta aqui é de furniture. Tá. Vamos ver. Nível... 14. 14. Beleza. Ok. Coloquei a porta aqui. Aí, agora, pessoal. É pro banheiro. Vamos pegar esse aqui. Beleza. Para finalizar a construção, eu vou estar colocando aqui os painéis de vidro. Então, ó. Primeiro, eu vou começar aqui da janela do banheiro. Vamos ver. Vou fazer aqui. Isso. Só assim mesmo. Bem pequena a janela aqui. Tá. Beleza. Aí, eu fiz esse lado aqui, pessoal. Porque a janela vai ter que apontar pro lado de fora, né? Provavelmente, vem uma construção aqui, né? Talvez. Beleza. Aí, eu fiz esse lugar aqui pra isso. Tá. A gente pega o vidro, pessoal. E vai preencher essa parte aqui agora. Esse aqui é um painel de vidro. Beleza. Aí, agora, pessoal. Aqui vai ser o seguinte. Vai colocar painel de vidro. Fazendo um arco. Agora, deixa eu pegar outro painel de vidro. Tem dois. Tem que fazer o certo. É, esse aqui. Porque o outro, pessoal. Ele conecta o vidro. E eu quero que ele fique um pouquinho afastado. Tá vendo? Beleza. Aí, você pega esse aqui. E esse aqui. Aí, coloca assim. Beleza. Um, dois, três. E quebra no meio. Coloca três. E quebra no meio. Opa. Invertei aqui. Isso. Coloca assim. E pronto, pessoal. Olha como ficou a academia, pessoal. Mano. Ficou bonito, né, galera? Ficou bonita. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha só, pessoal. Como ficou a academia. Ficou muito legal o design por fora. Né? E por dentro, ficou mais legal ainda, galera. É. Eu quis adicionar mais. É. Assim. É. O básico mesmo, tá, pessoal? Porque eu não quero ficar. É. Colocando um monte de coisas dentro. De uma academia. Porque, pessoal. Essa cidade aqui é pra construir rápido. Então. Eu vou colocar pouca coisa. Então, vão ser. É. Tipo. Versões miniatura. Ou versões básicas, né? De como seria uma academia. Entendeu? Então, eu não vou colocar muita coisa, tá? Então. Pode ser que ficou faltando algum aparelho. Tá? Mas. É tudo bem. Não tem problema. Eu quero construir o básico pra construir rápido. Tá? Essa cidade aqui, eu quero construir lá rápido. Então, pessoal. Curtiu? Deixa o like aí. Se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Siga os canais parceiros aí na descrição. E aí na descrição tem o link do Instagram oficial do canal. E o link do Discord, beleza? E tamo junto, galera. Beleza? E vem mais construção por aí. Da cidade, beleza? Tá? Mas, é. A série Selvagem Craft, pessoal. Vem aí também, tá? O próximo episódio vai ser bem legal também. Então, aguardem. Tá? Que eu vou estar focando agora, pessoal. Em duas séries. Né? Na cidade. E no Selvagem Craft. Beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. E fui!